Olá, gente, bom dia. Agora é 6h46 da manhã, né, gente? Eu vou tomar café pra ir pra roça. Olha aqui o café de hoje, ó, gente. Ali tem uma laranja, ó. Essa laranja aqui é tangerina, olha. Tá vendo? Tangerina, mexerica, né? Olha aqui, o café de hoje é rosquinha. Aqui chama rosquinha, gente, ó. O bolinho frito, né? Olha aqui o café. Eu gosto de tomar café no copo assim, gente, ó, de plástico. Toma no de frio também, mas se tiver de plástico, né? Aí frita, ó. Tá vendo? Meu esposo fez, meu esposo já desceu pra roça. Daqui a pouco eu vou, gente, olha. Tá vendo? Aí põe o papel toalha, né? Aí não fica muito gordura hoje, ó, porque ele é mais sequinha. É trigo e sal, eu acho. Não sei se tem doce nele ou se só tem sal, né? Vai pra vocês verem. Fica assim, ó. Olha. Não é bolinho de chuva, viu, gente? Porque eu acho que o bolinho de chuva é diferente. Pelo menos o que eu acho que é. Esse aqui é bolinho frito mesmo, né? Bolinho frito é normal. Põe um pouco de gordura e frita, né? Olha, tá vendo? Aí é o que a gente chama de rosquinha ou bolinho frito, né? Aqui em casa eu chamo de rosquinha. Já acostumei, então eu chamo assim, né, gente? Aquele ali é o meu, ó. Aquele pouquinho ali, tá vendo? Aquele pouquinho ali é o meu, gente, ó. Olha aí, todo mundo tem uns que gostam. Se não gostam, eu gosto, né? É, eu gosto de... Gosto com café de leite, né? Mas também gosto com café preto. Vai ser só o café preto hoje, né? E aí é assim, gente, olha, tá vendo? É o nosso café da manhã, né? Com a graça do Senhor. Papai esteja abençoando, né? Café da manhã na mesa de cada um, o almoço, a janta. Né, gente? Porque não dá nada fácil agora. A Cris tá braba, né? As coisas tá muito difíceis pra todo mundo, né? Mas vamos orando, buscando a presença do Senhor. Que Ele esteja sempre nos abençoando e nos dando o pão de cada dia, né? E guardando a nossa família, né? De tudo mal, né? Dessa crise que tá agora, né, gente? De doença, de tudo. Nos dando saúde, nos protegendo, né? Primeiro Deus, a gente tendo saúde, gente. O resto a gente corra atrás, né? Porque a saúde é complicada. Você não pode fazer nada. Inclusive a saúde, o primeiro inimigo quando a gente tá doente é esse aqui, gente, ó. A comida, né? Então, quando você tiver vontade de comer alguma coisa, você puder fazer ou puder comprar, compra, gente. Come, né? Não fica fazendo, fazendo, ah, tô de regime, tô disso, tô daquilo. Come, certifique a sua vontade, né? Pra mim, assim, tá bom, gente. Eu não tenho essas frescuras com comida chique, não. Pra mim, o mais simples, melhor, né? Sou de boa nessas coisas. Eu não tenho essas coisas, mas tem gente que gosta de ir no restaurante, de ir aqui, ali. E agora não é bom ninguém sair pra canto nenhum, não, né, gente? Restaurante nem nada, não. É bom ficar quieto, né? Porque as coisas não tá fácil, né? Quanto mais quieto em casa, melhor. Mas é só mesmo pra dar bom dia, né, gente? Só mesmo pra dar bom dia. Hoje é dia de postar vídeo, tem que sair pra trabalhar. Né? Só mesmo pra postar, mostrar, né, como é que é o café da manhã. Aquele dia foi o bolo, né, de fubá. Hoje vai ser esse aqui, arrozquinha. Esse aqui é de trigo, gente, não é de fubá, não. Né? Aí cada um, em cada lugar, deve chamar de um jeito, né, gente? Rosquinha, bolinho frito. E eu gosto muito. Não falo direto porque ele é essas coisas que fritam e gordura, né, gente? Então é mais... A gente não pode ficar comendo todo dia, né? Mas é gostoso. Que Deus abençoe cada um. Fica todos com Deus. Beijo. Papai do céu esteja abençoando, guardando, protegendo, dando um bom sábado pra cada um. Primeiro, Deus, né, gente? Vamos buscar Deus em primeiro lugar, né? Segundo, vamos fazer de tudo. Ficar em casa pra nossa saúde. Que agora, quanto mais você ficar em casa, melhor, né? Corre de onde é que tem muita gente. Nada de ir pra rua passear se não tiver precisão. Vai só mesmo se tiver precisão. Nada de ficar recebendo gente em casa. Agora, gente, não receber gente em casa não é que a gente é ruim, não, gente. É a proteção da saúde da gente, de quem chega e da nossa família. Porque ninguém sabe quem tá carregando nessa doença por aí. Então vamos proteger, vamos guardar. Fica todos com Deus. Papai do céu abençoe. Vamos tomar café, gente. Ó, o que é tomar café aí? Vou tomar café agora. Agora nem é sete horas ainda, gente. Deus abençoe. Fui.